É, aqui é o Lucas Anima. Vocês sabem que eu já tô sumido, né? Eu tava meio doente nesses dias, tenho escola, tô no sexto ano, e ainda por cima ganhei meu maior sonho, o Nintendo Switch. Eu tô gostando muito. Aí eu acabei deixando meu canal no esquecimento. Mas espero que eu volte. E, infelizmente, o projeto Lucas Anima Série está fechado. Eu ainda estou pensando se eu consigo voltar com ele. E essas coisas. Espero que todos... Espero que eu volte para o canal fazer mais vídeos. É isso.